Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui esse porta bombom. Olha como que ficou. Porta bombom ou aqueles ovo de chocolate bem pequeno. Aqui pessoal, eu comprei aqui o bombom para estar colocando aqui dentro. Você pode colocar também outros docinhos, você que escolhe. Às vezes você diz, Franci, eu sou professora, eu quero dar uma lembrancinha para meus alunos aqui na Páscoa, os alunos da catequésia e você que sabe, mas você pode dar de lembrancinha. Depois pode usar até como um porta moeda, dá para colocar as moedas depois que comeu o chocolate. E para não ficar assim, né, guardadinho, esquecidinho em algum canto, então você pode usar para colocar as moedas. Olha esse daqui, esse daqui eu fiz bem colorido, usando aqui restinhos de linha. Decorei aqui com 40 centímetros só de fita, mas você diz, Franci, eu vou fazer bastante, eu queria gastar o mínimo possível, porque eu vou fazer bastante. Eu posso colocar correntinhas de crochê, você faz 40 centímetros de correntinha de crochê, coloca somente uma pérola na ponta, né, e pronto. Você usando somente a linha, tá bom? Se você não quiser comprar a fita. Achei bem bonito com a fita também, mas se você quiser fazer tudo de crochê, você faz mais 40 centímetros de correntinha, e está amarrando aqui, colocando em volta. Ó, esse aqui eu fiz marrom, o rosa, você pode comprar também duas cores, se você quiser dar para seus alunos, você compra o azul e o branco, ou o rosa, para fazer para as meninas. Aí, você que escolhe duas cores, dois cones, dá para você fazer bastante, tá bom? Aí, você compra a peça de fita, que eu usei a fita número 2, que também dá para você colocar em mais de 20, tá? Se você comprar a peça, porque a peça tem 10 metros aqui, eu coloquei 40 centímetros em cada. Se você quiser fazer o lacinho menor, com a fita menor, aí vai dar para colocar em mais, tá bom? Então, seu gasto aí vai ser, ele é bem simples mesmo de fazer, bem econômico, e fica um resultado bem bonito. E agora, a gente vai para o passo a passo. Vou tirar daqui, o que eu vou fazer hoje aqui vai ser o azul. Eu vou começar aqui, pessoal, tô usando aqui a linha de seda grossa, a textura é 288. A agulha é a número 0,1.75. Vou começar com seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na primeira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro do círculo, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui dentro do círculo, eu vou fazer 20 pontos altos, contando com as três correntinhas. Bom, pessoal, terminei aqui de fazer os 20 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Já venho aqui junto das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Ponto seguinte, dois pontos juntos. Eu comecei junto das correntinhas fazendo um ponto alto, porque já fiquei com dois juntos, né? Porque as correntinhas, a gente conta como um ponto alto. Agora, para cada ponto de base, eu vou fazer um, dois pontos altos juntos. pontos seguintes, dois pontos altos juntos. E vou fazer isso por toda a volta. Eu vou ficar no total, quando eu chegar aqui, na terceira correntinha, eu vou ficar no total com 40 pontos. Terminei aqui a segunda carreira, que foi dois pontos altos juntos para cada ponto de base. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas e três. Já venho no ponto seguinte e vou fazer ponto alto. Agora, a peça não tem mais aumento. Cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou fazer por toda a volta. Vou chegar a prender aqui na terceira correntinha e já venho no ponto seguinte fazendo ponto alto. É só essa sequência até eu ficar no total com nove carreiras. Bom, pessoal, já estou terminando aqui a carreira de número nove. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir agora com quatro correntinhas. Porque a carreira de número dez, eu vou fazer ponto alto duplo. Porque é a carreira onde eu vou estar passando a fita número dois. Vou subir aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas. Enrolo duas vezes na agulha. Já venho no ponto seguinte e faço ponto alto duplo. Ponto seguinte, ponto alto duplo. Nós estamos na carreira de número dez, que é de ponto alto duplo. Cada ponto de base, eu faço um ponto alto duplo. Por toda a volta. Vou fazer aqui os meus pontos. Quando eu chegar aqui na terceira correntinha, eu volto. Na quarta correntinha, aliás, porque aqui é ponto alto duplo. Bom, pessoal, estou chegando ao final da carreira. Vou prender agora na quarta correntinha com ponto baixíssimo. Prendi e vou fazer uma correntinha. Agora, eu já venho aqui no ponto seguinte. Fiz a correntinha e venho no ponto seguinte. Vou fazer ponto baixo. Já fiz o primeiro. Eu fiz um ponto seguinte, dois pontos. No ponto seguinte, não tem dois pontos. Eu tô contando aqui o total. Eu já fiz o primeiro ponto. No ponto seguinte. Segundo ponto, aqui no ponto seguinte. Eu vou fazer aqui nove pontos. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar e venho junto da correntinha. Eu faço ponto baixo. Ponto seguinte, ponto baixo. Em cada ponto baixo, eu vou fazendo um ponto baixo. Fiz o primeiro junto da correntinha. Aqui nessa correntinha onde a gente iniciou, eu passo a agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. Ficando assim. Uma correntinha, vou virar aqui o trabalho, já venho junto da correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E agora, em cada de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Agora, aqui nesse último ponto, é onde a gente fez aquela correntinha, um ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Uma correntinha, vou virar o trabalho, já venho junto da correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E agora, em cada de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Pronto. Aqui na correntinha, um ponto baixo. Aqui eu já tenho, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Agora, eu vou começar a diminuir pra orelha do coelho ficar agora fininha, tá? Então, agora eu vou fazer uma correntinha. Já venho aqui no ponto seguinte, eu não venho mais junto aqui da correntinha. Nós estamos aqui na carreira de número cinco. Aqui nessa carreira de número cinco, eu ainda vou fazer desse lado, dentro aqui da correntinha. Só nessa de número cinco. Quando eu viro, vou virar o trabalho, eu já venho no seguinte. Estamos aqui na de número seis. Aqui nesse espaço aqui, onde fica a correntinha, eu não vou mais fazê-lo, tá bom? Aí, já faço a correntinha, já venho no ponto seguinte. Ó, já faço aqui no último ponto. Aqui no espaço da correntinha, eu não faço mais. Faço a correntinha, já viro o trabalho, já venho no ponto seguinte. Ó, sempre vai ficando aqui o espaço daquela correntinha. E aqui desse lado, quando a gente vira, eu sempre venho no ponto seguinte, não venho mais junto da correntinha. E aqui vou continuando. Ó, chegando aqui, não faço aqui no espaço da correntinha. Já faço aqui um ponto, é uma correntinha, e já venho aqui no ponto seguinte. Cada carreira que eu faço, vai diminuindo a quantidade de pontos. Ó, agora, uma correntinha. Já viro, ó, aqui eu já vou ficar com dois pontos. Uma correntinha, viro, aqui no meio desses dois pontos, eu faço aqui um ponto baixo. Vou virar novamente, e aqui eu vou fazer o último ponto. Pronto, pra ficar aqui bem fininha a orelhinha. Pronto, agora eu faço uma correntinha. Cortei a linha. Agora, eu vou arrematar aqui pro lado, é... Vou arrematar, pessoal, aqui pro lado de trás, assim, ó. Você bota aqui nessa posição, aí você arremata aqui pra trás, ó. Porque aqui, esse lado aqui, é que vai ser o lado direito. É verdade? Ó, que é a parte de trás. Que vai ser o lado da frente. Bom, pessoal, agora eu vou começar a outra orelha aqui. E vou começar aqui, eu vou contar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. No de número seis, eu vou começar a fazer a outra. Aqui do outro, ó, do outro lado. Eu venho, já fiz aqui esse nó na linha. Aí, aqui, ó, no pontinho de número seis, eu vou começar a fazer. Apertei, vou fazer uma correntinha. Já venho no ponto seguinte. E vou fazer os nove pontos baixos. Já fiz o primeiro. Aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, já venho junto da correntinha. É do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Aqui, eu vou fazer, no caso, as quatro carreiras. Pegando, começando junto da correntinha. Porque as carreiras que a gente não diminui. Então, é as primeiras quatro carreiras. Ó, já venho aqui naquela primeira correntinha que a gente fez, faço ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho, já venho junto da correntinha. E aqui, eu vou fazendo. Você volta um pouco o vídeo, pessoal, porque é do mesmo jeito, essa sequência. Do mesmo jeito que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado. Bom, pessoal, terminei aqui de fazer o último ponto. Agora, eu vou fazer aqui a correntinha. Vou cortar aqui a linha. E ficou assim, ó. Ó, ficou aqui do mesmo tamanho, aqui do outro lado. Agora, eu vou arrematar aqui todas essas pontinhas de linha. Ó, vou arrematar aqui pro lado, aqui de trás, ó. Essas pontinhas, essa daqui. E a do início também, vou fazer aqui uns pontinhos aqui em volta. Vou cortar e queimar. Depois, eu vou. Bom, pessoal, já arrematei aqui todas as pontinhas de linha. Aí, agora, eu coloquei aqui na agulha, nessa agulha bem grossa aqui que eu tenho. Eu gosto muito de passar fita aqui com ela. Eu coloquei 40 cm de fita número 2. Aí, eu venho aqui, ó. Eu igualo assim, ó. E venho mais ou menos aqui. Porque eu quero que o laço fique aqui, igual aqui com a orelha do coelhinho. Aí, eu vou passando assim, ó. De dois em dois. Ó. Vou fazendo isso daqui por toda a volta. Até chegar do outro lado. Vou ajeitando aqui a fita. Ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Por toda a volta. É de dois em dois. Vou ficar com dois aqui, ó. Ó. Agora, eu só vou somente ajeitar aqui a fita. Porque ela está aqui, ó, enroscada assim. Vou ajeitar e depois eu vou. Eu já terminei aqui. É de ajeitar aqui a fita. E agora, eu vou fazer aqui o laço. Antes disso, eu vou colocar aqui. É o bombom aqui dentro. E aí, você escolhe se você quer colocar ovo de Páscoa. Porque tem aqueles bem pequenos que vai ficar muito bom pra você estar colocando aqui dentro. Tá bom? Também. Mas, se você quiser colocar só o bombom ou outros tipos de docinho, de chocolate, você aí que escolhe. Ó. Eu vou amarrar aqui. Fica assim. Porque o ovo vai fazer com que ele fique bem redondinho. Tá? Ó. Esses aqui estão bem redondinhos. Mas, esses aqui eu coloquei em enchimento, tá? Não tem ovo. Eu fui comprar aqui no supermercado. Eu criei aqueles ovos pequenos. Mas, eu não encontrei. Por isso que eu comprei só bombom mesmo. Aqui, eu vou fazer o laço. Se você achar que o laço tá muito grande, você pode colocar... Aqui, eu coloquei 40 centímetros. Você pode fazer com 35 centímetros. Vou ajeitar aqui o laço. Ficando assim. Agora, eu vou cortar aqui as pontinhas. E vou selar aqui com o isqueiro. Deixa eu ajeitar aqui um pouco aqui o laço. Meu laço, ele sempre fica assim. Não fica um laço bem bonito. Mas aí, com certeza, o seu vai ficar bem melhor. Ficou assim. Ficou assim. Vou selar aqui as pontinhas. Aqui também, você pode estar decorando. Se você quiser estar colocando aqui, é uma cenourinha ou coelhinho. Você também pode estar decorando aqui. Eu achei melhor assim. Eu achei bem simples mesmo. Para você que vai fazer muitos para dar de lembrancinha agora na Páscoa. Páscoa, fica bem mais em conta, tá? Porque se você for colocar um botão, você vai ter que comprar bastante, né? Para fazer todos iguais. Então, vai ser mais gasto, né? Se você for dar muitos, né? Porque, às vezes, você quer dar para várias pessoas. Para muitas crianças. Então, aí, assim, fica bem mais em conta. E ficou bem bonito também. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Nosso porta-bombom de crochê com o tema Páscoa. Se você já gostou, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações. Para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.